Bom dia! Hoje são 14 de outubro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Bom, nesse vídeo vou aqui fazer uma pequena abordagem acerca de outro vídeo. Um vídeo feito pelo internauta Cláudio Antônio. O Cláudio Antônio possui um canal no YouTube com o título Canal do Ateu. Excelente canal! O Cláudio, para você ter uma ideia, ele foi cristão por mais de 30 anos. Começou na ilusão cristã católica, depois passou para a ilusão cristã evangélica, pior ainda. E hoje ele é um ateu. O Cláudio Antônio abriu os olhos para a realidade, abriu os olhos para a verdade, tirou a venda dos olhos. Então aqui vou fazer uma pequena abordagem, análise, acerca de um vídeo que ele fez, que inclusive eu trouxe esse vídeo para meu canal. E o coloquei anteontem, com o título Estive no Inferno. Esse vídeo feito pelo Cláudio Antônio, o que ele fez? O Cláudio mora na pequena cidade de Pará de Minas. Pará de Minas, no estado de Minas Gerais, a 90 quilômetros da capital, Belo Horizonte. E o Cláudio, ele teve uma ideia brilhante. Ele foi ao cemitério da cidade de Pará de Minas. Esteve no cemitério. E aí o vídeo é sobre o cemitério, mostrando ali e fazendo algumas explicações. O que ele diz no vídeo é a mais pura verdade. O Cláudio Antônio, ele diz logo no início que ele esteve no inferno. Inferno, na pura acepção da palavra, é cemitério. Lugar onde se depositam corpos mortos, defuntos. E era assim na cultura hebraica, na Bíblia, Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Inferno ali significa lugar onde os cadáveres são enterrados, sepultados. Inferno, na pura acepção da palavra, é isso aí. Isso na cultura hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, como também na cultura judaica, Novo Testamento. O problema é que os cristãos saíram de uma cultura judaica, judeus. Os cristãos saíram do judaísmo. E, lamentavelmente, os cristãos, em sua loucura, deturparam o sentido da palavra inferno. E aí criaram um inferno imaginário. Um inferno, entre aspas, espiritual. Uma loucura total dos cristãos. Na pura acepção da palavra, inferno, na verdade, é apenas cemitério. Lugar onde são depositados cadáveres e nada mais. O Cláudio Antônio começa, sim, seu maravilhoso vídeo. E, ao longo desse vídeo, o Cláudio Antônio vai explicando, mostrando ali que sepultar corpos humanos é uma loucura. Cemitérios são uma loucura. O normal, o certo seria a cremação, cremar. E vou explicar aqui por quê. Muito bem. Nesse vídeo do Cláudio Antônio, em meu canal, com o título Estive no Inferno, até agora eu recebi alguns comentários. E trouxe aqui os principais. E muitas pessoas ali comentaram. Nesse vídeo, Estive no Inferno. O Josué Pereira dos Santos comentou. Estou aqui com uma relação. O Adriano Casagrande comentou. O grande Henrique, que tem um canal no YouTube, Religião vs Realidade, também comentou o Henrique. Outro internauta, Gilson Lopes. Outro internauta, José Ávila, que também possui canal no YouTube. Outro também aqui, o Ideildo Martins Braga. Ideildo Martins Braga. O Ideildo fez um comentário mais extenso. Inclusive, ele mostrou nesse comentário, Que ele foi cristão fervoroso durante 25 anos. Na Igreja Deus é Amor. E ele foi iludido aí durante 25 anos. O Ideildo Martins Braga. E também aqui comentou o Davi, o grande Davi. Um rapaz inteligente, simpático, gaiato, cômico. Que possui um canal no YouTube com o título Seja Ateu. Também comentou. E como sempre aí em meus vídeos, Também comentou o internauta Edson Martins. Pois bem, o Edson Martins comentou também, E ele fez o seguinte comentário bem curto, Sobre o vídeo do Cláudio Antônio. Assim escreveu o Edson Martins. Visitar mortos é como visitar quem não nasceu ainda. Visitar mortos é como visitar quem não nasceu ainda. Eis aí a grande mensagem do Edson Martins, Que é também uma verdade. Então, gente, é o seguinte. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que faz uso de seu cérebro realmente, Para pensar, para raciocinar, Qualquer pessoa chega à conclusão de que sepultar corpos humanos é uma loucura. É uma idiotice. Veja bem, o ser humano nasce em uma cultura. Cada ser humano, uma verdade absoluta. Verdade absoluta. Cada ser humano nasce em uma cultura. Seja clã, seja tribo, seja sociedade, Verdade que é um agrupamento maior. Verdade absoluta. Grave bem. Verdade absoluta. Cada pessoa nasce em uma cultura. Nasce em uma cultura. Se uma mulher está sozinha, O marido morreu, Ela vive em um lugar sozinha, Em um lugar sozinha. Ela vem a parir, O marido morreu, Só que deixou a mulher grávida. E ela vem a parir depois. Ela mora sozinha no lugar. E ela vem a parir depois. Essa criança, Essa criança nasce em uma cultura. A cultura da mãe. A mãe vai transferir sua cultura para a criança. Entendeu? Verdade absoluta. Cada ser humano nasce em uma cultura. E recebe os elementos dessa cultura. Então, você tem inúmeras culturas no planeta Terra. Inúmeras. Costumes diferentes. Culturas diferentes. É por isso que os deuses são diferentes. Religiões diferentes. A roupa, o vestuário, diferente. A língua, diferente. Porque culturas são assim. As pessoas são impostas pela cultura. Cada pessoa que nasce, recebe elementos culturais. E elementos culturais diferentes. Aqui no Brasil, O Brasil foi, Entre aspas, Descoberto pelos portugueses, Oficialmente, Em abril de 1500. Abril de 1500. Os portugueses, obviamente, Encontraram aqui os índios, Com suas culturas. Entendeu? Com deuses diferentes. Cultos diferentes. Ritos diferentes. Línguas diferentes. Etc. E o que houve? Houve a invasão de cultura. A cultura portuguesa invadiu a cultura indígena. E a cultura portuguesa trouxe seus elementos para cá. E os impuseram aos moradores. Então, os portugueses trouxeram para cá, por exemplo, o vestuário. Índios não usavam roupas. Então, os portugueses vieram e colocaram roupas nos índios. Entendeu? Imposição cultural. Um absurdo. Os portugueses também trouxeram para cá sua língua. A língua portuguesa. É por isso que eu, hoje, Eustáquio, falo a língua portuguesa. Imposição cultural. Os portugueses também impuseram aqui a religião deles. O cristianismo católico apostólico romano. É por isso que, hoje, a quase totalidade do povo brasileiro, a quase totalidade é cristã. Por imposição cultural trazida pelos portugueses. Entendeu? E assim a língua, vestuário, etc. Então, isso é imposição cultural. Então, os cristãos trazem como costume essa maluquice, sepultamento de corpos humanos. Uma loucura. Então, isso faz parte de nossa cultura. Em outras culturas por aí, fora do Brasil, você vê inúmeras tribos. Na Índia, ali, não se pratica o sepultamento de corpos, e sim a cremação. Então, é outra cultura. Entendeu? Quando um cidadão mora, reside numa cultura, ele vê sua cultura como a certa. E isso é uma visão errada. Cada cidadão vê sua cultura como a certa. E aí está o erro. Não há culturas, na verdade, certas ou erradas. Cada cultura vê... Se vê como a correta. Cada cultura. O que há, na verdade, são culturas diferentes. Para quem estuda sociologia, tem um bom conhecimento em sociologia, não existem culturas superiores às outras. O que existe, na verdade, culturas diferentes. Entendeu? Aqui no Brasil, por exemplo, para que você entenda, aqui no Brasil, entre aspas, para quase totalidade das pessoas, o certo é o sepultamento de corpos humanos, cemitérios. Já na cultura indiana, na Índia, o certo é a cremação, o crematório. Cremar, queimar seres humanos mortos sem vida. Corpos humanos, melhor dizendo, na pura acepção da palavra. Então, o certo lá, na Índia e em muitas tribos, por aí, principalmente na África, ali o certo é cremação para eles. E aqui no Brasil, é o sepultamento. Então, cada um vê seu mundo como o certo. Mas a gente pode analisar aqui os costumes de cada sociedade. Entendeu? E é isso que vou fazer aqui, rapidamente. Aqui no Brasil, como você já sabe, já está introduzida a cremação também, aqui no Brasil. Inúmeras capitais, em inúmeros cemitérios, em várias capitais brasileiras, já praticam a cremação. Aqui perto de Brasília, em Lusiana e Goiás, a 60 quilômetros, há um cemitério lá, enorme, bem moderno, com um sistema de cremação. Certo? Muito bem. Então, cada cultura com seus elementos. Mas a gente pode analisar cada cultura. E aí vem um problema. Por que sepultamento de corpos é uma loucura? Por quê? Por que o certo é a cremação? É fácil explicar isso. Não existe um ponto negativo para a cremação. Agora, existem inúmeros pontos negativos para o sepultamento. Entendeu? Para o sepultamento. Pontos negativos e pontos negativos relevantes. Então, vou trazer aqui, eu fiz uma pequena relação dos pontos negativos no tocante ao sepultamento de corpos. Por que sepultar corpos é uma loucura? Por que ir a cemitérios levando coroas ou flores é um ato de loucura? Por que? É simples explicar isso. Então, vamos lá. Sepultamento. Veja as desvantagens. E nenhuma vantagem. Veja a primeira. Ocupação inútil de áreas extensas. Cemitérios, inúmeros cemitérios aqui no Brasil. Ocupando áreas extensas. Não é? Áreas extensas. É uma ocupação completamente inútil. Por que? Porque corpos humanos mortos não podem ocupar espaço. Se o fizerem, isso aí é de uma loucura tremenda. Nós necessitamos de espaço para várias e várias coisas. Inclusive para assentamentos habitacionais. E ali você vê áreas extensas, cemitérios, impedindo aí a criação, a edificação de vários, por exemplo, estabelecimentos úteis ao ser humano vivo e não morto. Cadáveres ocupando espaços, áreas extensas. Isso é um absurdo. Essa aí é uma das desvantagens do sepultamento de corpos humanos. Entendeu? Mortos sem vida. Para que sepultar corpo humano, hein? Para que enterrar? Você faz ali, coloca sob a terra, você coloca ali sementes de uma planta, de uma árvore aí frutífera, né? Que vai render frutos. Tudo bem. Agora, colocar sob a terra corpos humanos, isso é uma loucura. Isso é um ato de insanidade mental. Entendeu? Não há por que você fazer isso. Você está ocupando territórios, ocupando áreas extensas com cadáveres em estado de putrefação. Isso é uma coisa horrível. É uma coisa até repugnante. Você pensar assim. Não é mesmo? Veja, no lugar aí, hoje, de sepulturas, em cemitérios, você poderia muito bem ali utilizar toda aquela extensão grande de território. Você poderia fazer ali, em vez de cemitério, inúmeras, inúmeras casas para pessoas carentes, inúmeros apartamentos. Você poderia construir inúmeras escolas, postos de saúde, hospitais, em vez de uma área completamente inútil, ocupada por ossos e carnes em estado de putrefação. Veja aí o primeiro ponto negativo do sepultamento de corpos humanos mortos aí, sem vida. O segundo aí, ponto negativo. As despesas desnecessárias. Quando você aí trata de cemitérios, aí vem inúmeras despesas, comprando flores, comprando coroas, para nada, para o vazio. E, principalmente, você vê muitas pessoas gastam aí rios de dinheiro com mensalidades aí eternas para cemitérios. Minha irmã, que mora em Fortaleza, ela mantém, ela paga mensalmente 80 reais para um cemitério em Fortaleza. Todo mês, todo mês, está lá o dinheiro. 80 reais. 80 reais. Todo mês, 80 reais. E aí? Veja que despesa desnecessária apenas para a manutenção de uma urna mortuária lá, de uma sepultura. Veja que bobagem. Veja que bobagem. Todo mês, esse dinheiro aí, soma isso aí ao longo de um ano. Olha a despesa aí desnecessária. Se houvesse aí a cremação, seria coisa diferente. Entendeu? Mais uma despesa aí, manutenção de cemitérios, compra de coroas, compra de flores. Para nada. Para nada, para o vazio. Então aí, o segundo ponto negativo no sepultamento de corpos humanos sem vida. Cadáveres, despesas desnecessárias e também aí, já falei, ocupação inútil de áreas extensas. Veja agora aí o terceiro ponto. Violação de sepulturas. Pessoas que mantêm sepulturas em cemitérios, famílias aí que pagam caro para isso, podem ter vários dessabores também. Como assim? É muito comum, não é? Isso aí é comum. Há pessoas que violam sepulturas para os mais diversos fins. Há pessoas que violam sepulturas, arrebentam sepulturas ali. Uma pessoa é sepultada e vai ali uma pessoa completamente sem juízo, arrebenta, viola a sepultura para a finalidade principalmente de fazer, cometer furtos ali em relação a bens que estão ali com os cadáveres, são enterrados ali com os cadáveres. Então, inúmeras pessoas, vamos assim dizer, entre aspas, doentes mentais, violam sepulturas para cometerem ali furtos. Você entendeu? É, e isso aí traz dessabores para os familiares, mais tristeza ainda. E pior ainda, há pessoas que violam sepulturas para fazerem sexo com cadáveres. É, ué, o homem é capaz de tudo, pois existem pessoas que violam sepulturas para fazer sexo com cadáveres. E isso aí é mais um dessabor para os familiares que estão vivos. Mais uma dor por causa do sepultamento de corpos humanos. Cremação não haveria isso. Não existe corpo na cremação para você cometer aí, praticar atos sexuais de uma forma doentia. Não há isso na cremação. Entendeu? Agora, o quarto problema no sepultamento de corpos, até mesmo aqui, a contaminação dos lençóis freáticos, É, a contaminação, a decomposição de corpos humanos, também podem trazer problemas para os lençóis freáticos. Isso é uma realidade. Entendeu? Então, veja aí, até agora, quatro pontos negativos. O primeiro, ocupação inútil de áreas extensas. O segundo, despesas desnecessárias. O terceiro, violação de sepulturas. O quarto, contaminação dos lençóis freáticos. E muitos ainda problemas, que não vou aqui trazer à baila. Mas, é o que eu digo, sepultar corpos humanos sem vida é uma loucura. Não há justificativa alguma. Entendeu? É um ato irracional. A gente vê por aí, uma mãe, coitada, que perdeu um filho, diz assim, Vou visitar meu filho no cemitério amanhã, dia de finados. Ninguém tem filhos em cemitérios. Ninguém tem mãe em cemitérios. Ninguém tem pai em cemitério. Não tem. É uma loucura dizer, vou visitar meu filho amanhã no cemitério. Não. O filho vivo é totalmente diferente daquilo que está no cemitério. Ali você não tem um filho. Ali são carnes em putrefação. São ossos ali, cabelos. Você não tem filho. Um filho não se resume a ossos. Um filho não se resume a cabelos. Um filho não é carne em decomposição. Entendeu? Cadáver não é filho. Não é filha. Não é esposo. Não é pai. Não é mãe. Então, sepultar corpos humanos é uma loucura. É uma loucura. Você pode analisar isso. A cremação não. A cremação é outra coisa. A cremação é até higiênica. A cremação é até higiênica. Um corpo submetido à cremação não ocupa áreas extensas. Não existe isso. Um corpo submetido à cremação, você não gasta dinheiro com despesas desnecessárias. Compra de flores, de coroas, manutenção de sepulturas, mensalidades. Nada disso com a cremação. Ela acaba com tudo isso. Com a cremação não há perigo para a contaminação dos lençóis freáticos. Com a cremação não existe violação. Porque não existe corpo algum com a cremação. Então, a cremação é 100% um ato racional. Parabéns ao povo da Índia que pratica a cremação. E nota zero para quem pratica o sepultamento de corpos humanos. Uma loucura total. Sem lógica alguma. Não há racionalidade alguma para o sepultamento de corpos humanos. Então, parabéns aí ao grande Cláudio Antônio por ter feito esse vídeo no cemitério da cidadezinha onde ele mora, Pará de Minas, em Minas Gerais, e ali criticando essa loucura que é o sepultamento de corpos. E o Cláudio Antônio mostrou no vídeo dele de forma bem simples que até em cemitérios os cadáveres ali brigam, entre aspas, brigam ali por poderio econômico. Ele mostrou isso no vídeo dele, o Cláudio Antônio. Ali, áreas que são reservadas para pessoas, para cadáveres de famílias ricas. É. Ali, famílias ricas fazem uma sepultura muito bonita, com granito, mármore, coisa linda, lá no cemitério. Separando de muitos ali, familiares que sepultaram seus entes queridos, seus corpos dos entes queridos, melhor dizendo, foram sepultados ali, pessoas pobres e em sepulturas horríveis, feias. Então, você vê que até mesmo em cemitério, você vê que há essa diferenciação social. Cadáveres ocupando ali sepulturas riquíssimas e cadáveres em sepulturas ínfimas, sepulturas ali totalmente abandonadas. Então, até isso você vê aí que quando você trata de cemitério, você trata até mesmo de discriminação social no próprio cemitério. Tudo isso se acaba com a cremação. A cremação é 100% um procedimento racional, lógico. O sepultamento de corpos humanos, um procedimento 100% irracional e lógico. Parabéns ao Cláudio Antônio. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.